A grande quantidade de crack, maconha e cocaína estavam dentro desta mochila Ao avistarem os policiais do choque montado da cavalaria os traficantes e usuários de droga fugiram do local deixando o entorpecente para trás Todo esse material foi apreendido no Parque do Sol região do Rinascença, zona sudeste de Teresina No local servia até de espécie de hotel foram encontrados restos de pizza e também uma rede Ali no Parque do Alviário a gente adentrou a galeria saímos numa vereda lá aí com difícil acesso, mas a gente notou que estava muito pisada a gente saiu lá num canto lá, tinha rede armada e muito papelote lá só que como o acesso lá é difícil os elementos acho que avistaram a gente de longe e aí se evadiram a gente chegou lá e encontramos só a droga não deu tempo para eles pegarem a droga a gente chegou lá rápido mas não foi possível pegar os elementos não Além da droga, os militares encontraram ainda uma balança de precisão e um caderno com anotações das vendas do produto e também comprovantes de depósitos bancários que variam de 500 a mil reais em nomes de Bruna Souza Ferreira e Rayane Ribeiro Cordeiro Mas tudo indica que seja depósito para a compra do entorpecente Isso, tudo indica O nome das duas pessoas vai ser encaminhado conforme eu disse, para poder ser feita a investigação e assim poder chegar a um objetivo final que é realmente a prisão dessas pessoas O material apreendido foi levado à central de flagrantes E aí E aí Obrigado.